Secretário-geral do Partido AGT, Norberto Pinto, ato ali a irakne, lhe hússi conferência da imprensa sábado, semana, né? Norberto explica que a ONU faz a preparação no IA Tempo Badag, sira-se a loura do Partido AGT, onde o barrageista rica se a tribunal. Agora, na Rau, hússi amirássic, hússi o Partido AGT preparou a ONU e sei na fato, continua a recolher o cartão para atuir a lei do Estado Haruka, lhe hússi o Partido Político e renebar a sala a merona de Ancatac. Cada partido ida, quando o barrageista fila-fale, a nessa ida, moça a SDT, mas precisa de 20 mil militantes ou apoiantes ou eleitores. Mas foi um bela barrageista. Também, agora, a Rau, ame a casa. E o tempo, Badag, nilaram, bela com a bela, a cara clacóia, tem que fila-fale barrageista. Norberto Atetentang, a SDT, nhe compromisso, mas o eleitor, sira, catac, a SDT, se continua, existe, no seola parte ia elisão. Ame pronto, ia qualquer tempo, vai hirra, to é elisão. Nere, ame a compromisso politico, nhe bia mahalo, nhe liu, ia estrutura de pedido de la Rau, Sua Excelencia Francisco da Silva, o avatar Raseco, o comitê central, o toho telebio, Rau, 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 Rau. Sousa, J.J.T., hari é a tinarriu, ida atusia hitunulú resinhat, husi saudoso Francisco Xavier, du Amaral, debe ikus mai hamosu partido, verteling. Zenia Fernandes, Lamberto da Silva, GMN.